A vitória do Santos sobre o Atlético, as novidades do Curitiba e a goleada do Paraná. Veja agora detalhes sobre essas e outras partidas com o Bola na Teia. Olá, o Bola na Teia está no ar. Hoje a gente vai falar do desempenho da classificação dos três times da capital nesta última rodada da Série A e B e tem também o desfalque no Paraná Clube e a nova estratégia do Curitiba em relação à Copa de 2014. Os caras resolveram se despertar. Mas a gente começa pelo Furacão, que foi a campo no sábado. O Atlético perdeu de 2 a 0 para o Santos na Vila Belmiro. Vencendo em casa, o Peixe subiu para o quarto colocado, já o rubro-negro paranaense caiu para a sétima colocação. Nesta última partida, o goleiro Neto não jogou. Ele estava participando dos amistosos contra o Irã e a Ucrânia com a seleção brasileira. Na correria, o goleiro chegou e já foi fazer um treino de readaptação no CD do Caju. E o diretor de futebol, Valmir Zimmermann, afirmou que vai ter uma conversa com o Camisa 1, para que ele não se deslumbre por ter vestido a camisa da seleção. Além de Neto, Guerron também está de volta e deve jogar no próximo sábado. Mas o lateral esquerdo, Paulinho, e o volante, David, ainda são dúvida e vão passar por reavaliação médica. Quem continua afastado é Bruno Mineiro. Ele está se recuperando de uma lesão. No sábado, a arena deve ficar cheia. O Furacão joga na tranquilidade de casa contra o Goiás às seis e meia da tarde. Quem também joga no sábado é o Curitiba. O time vai à Ilha do Retiro enfrentar o esporte às quatro horas. O Coxa, que estava inconformado com as medidas adotadas para viabilizar os custos da reforma da arena para a Copa de 2014, resolveu sossegar o faixo, pelo menos por enquanto. Na sexta-feira, durante a audiência pública sobre o projeto de lei da reforma do Joaquim América, conselheiros do Alviverde foram à Câmara de Vereadores e apresentaram outro projeto que exigia para o Coxa os mesmos benefícios dados ao Furacão. Porém, a diretoria curitibana não reconheceu a manifestação como oficial. Voltando um pouquinho no tempo, vamos falar do último jogo do Coxa. Na terça-feira, o Curitiba goleou o América de Natal em casa. Com o placar de 5 a 0, o Alviverde se tornou o líder isolado da Série B com 56 pontos. Enquanto o time de Ney Franco comemora muito bem os seus 101 anos do clube, o Dragão fica em último colocado com 26 pontos. Para fechar o Bola na T, vamos falar do Paraná. No último jogo, que também foi na terça, o time ganhou de 2 a 0 do Guaratinguetá. O tricolor garantiu 7 pontos e agora é o 13º colocado. Já o rival paulista ficou com 38 pontos e com a 10ª colocação. Para o próximo jogo, que é no sábado, às 4h10 da tarde, contra o Brasiliense, o Paraná não terá seu artilheiro. Anderson Aquino está fora do campeonato por causa de uma ruptura no ligamento do joelho direito. O atacante é emprestado pelo Atlético até o fim do ano, quando encerra seu contrato. O Bola na Teia de hoje fica por aqui. Na segunda, a gente volta falando desses jogos do final de semana. Até lá! Você pretende emitir passaporte? Então, corra! A partir de 2011, o que tudo indica, o preço vai aumentar. A Polícia Federal pretende fazer um reajuste de mais de 20% no custo do documento, que atualmente custa R$ 156. A nova taxa deve ser cobrada a partir de janeiro e repõe apenas a inflação do período entre dezembro de 2006 e 2010. Agora vamos parar e pensar como relaxar. Afinal, a correria do dia a dia é desgastante. Nós separamos algumas opções para você aproveitar Curitiba. Prestem atenção na nossa agenda cultural e escolha uma delas. Amanhã você vai poder conferir a história de uma das maiores poetisas do Paraná. É a vida de Helena Colodi, contada através de um filme, vai poder ser conferida no Paço da Liberdade em Curitiba. A exibição acontece em homenagem ao aniversário de Helena, que nasceu em 12 de outubro de 1912. Entre muitos prêmios e homenagens, a poetisa recebeu o título de doutora Noris Causa pela Universidade Federal do Paraná e ganhou o título de cidadão na horária de Curitiba. A exibição acontece às 7h30 da noite e as entradas são gratuitas. Música e literatura unidas para relatar a infância criativa da criança sertaneja. A capacidade de inventar os próprios brinquedos e abusar da imaginação incrementam o show dos meninos quietos. O espetáculo coloca o menino e a menina no papel de protagonistas de suas próprias brincadeiras. O espetáculo acontece amanhã às 19h e nos dias 16 e 17 de outubro, às 17h. O palco é o Teatro da Caixa e as entradas custam R$ 10. Após passar por palcos de todo o Brasil, o espetáculo O Analista e a Sexóloga de Bagé chegou a Curitiba. A nova adaptação é dirigida e protagonizada por Cláudio Cunha, do programa Zorra Total. A peça é baseada na obra de Luiz Fernando Veríssimo e gira em torno do famoso analista gaúcho, machão convicto, apegado às tradições, autêntico, conservador, sincero e grosso. O analista e a sexóloga de Bagé se apresenta no Teatro Reiklaus até o dia 16, às 21h, e no dia 17, às 19h. Os ingressos custam R$ 40, com exceção do domingo, que custa R$ 50. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. E se você tiver dicas e sugestões, mande para o nosso e-mail, tela1.up.com.br ou acesse o nosso Twitter. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri